O dia que fui assistir um jogo da Série B do Baiano. Antes de começar o jogo, todo mundo empolgado, esperando a partida. Belo gramado do estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, para o jogo Fluminense e Juazeiro. Nesse momento, pênalti, marcado para a equipe do Fluminense de Feira. A torcida do Toro do Sertão já esperando o Clebson. E aí o Clebson chutou a bola no ângulo e fez a alegria da torcida do Fluminense de Feira. Olha aí, o chute deu camisa 20 do Toro do Sertão. Finalzinho do segundo tempo e a torcida permanecia apreensiva, após marcação de uma falta duvidosa pelo árbitro. E como puro suco das últimas divisões do futebol brasileiro, o jogo teve que ser paralisado, pois uma torre de refleitor não acendeu. O jogo volta na segunda-feira.